Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Fala turma, chegando para mais um TVC Agora, nesta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Notícias do setor policial, onda de assalto, assusto aí, os comerciantes do centro de Três Lagoas. É, meu amigo, tá difícil, hein? Notícias de Campo Grande, notícias de economia. Ah, hoje tem TVC Emprego. Bora, TVC Agora. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje eu trago informações sobre a ponte que está sendo construída e vai ligar a BR-262 até o Parque Municipal do Pombo. Já já você acompanha a reportagem completa sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do novo RG. Já já todos os detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de crimes de furto. Quatro lojas arrombadas na área central somente nesta madrugada. E ainda um carro furtado lá no bairro Santo André, que foi recuperado pela Polícia Militar após denúncias anônimas. Daqui a pouco, todos os detalhes. TVC Agora. O povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. TVC Agora. Bom dia, querida Mari Verdam. Bom dia, meu amigo Israel Espíndola. Bom dia também para a nossa audiência que está conosco nesta quinta-feira. Muito bem. Por favor, senhor diretor, a câmera três, como sempre na abertura, eu quero chamar a atenção, você de casa, para a beleza da mulher Três Lagoense. Ela que tem todo o glamour, a elegância. É uma pena que a TV ainda não tem o cheiro, porque o perfume é muito agradável. Muito obrigada, meu amigo. É aquela frase que eu sempre digo, o rico quer mostrar e o pobre quer ver toda a elegância e a riqueza de Mari Verdam. Muito obrigada. E eu já te adianto que eu não tenho um real no bolso, mas assim, nós continuamos aqui. Na manhã desta quinta-feira, 22 de fevereiro, hoje tem a casa sua, Israel Espíndola. E o que nós iremos falar? Nós vamos saber, conhecer tudo sobre poços artesianos. Que coisa, hein? Sabia? Olha. Tanta coisa que eu aprendi que eu nem sabia. Olha, gostei da pauta. Gostou? E essa gola dessa minha camisa aqui não para. Não, mas não fala assim porque você também está muito elegante. Essa camisa é nova, né? Eu disse, eu elogiei você porque a minha educação foi treinada para sempre elogiar a mulher, a minha companheira, né? E você como a minha companheira de todos os dias, gosto muito da sua presença. Muito obrigada. Sendo uma pessoa, sabe? Fria, não tenho dinheiro. Sei. Quem te conhece? Eu estou apenas te elogiando. Aham, sei. Mas você sabe uma coisa? Agora você se entera que a gente, nós, seres humanos, você é de castelo acostumado com elogio, você fica, não sei, né? Você não sabe onde que coloca a cara, você fica meio bobo assim, não sei. A gente não sabe receber elogio. Mas critica para ver. Hoje é dia de TVC Emprego. Olha a oportunidade. Então, já pega aí caneta, papéis em mãos, para aqueles que são da velha guarda. Agora, os modernos, já fica com o celular pronto, porque nós vamos ofertar emprego. Olha. Emprego do bom. É, salário, ó, muito bom. Então, daqui a pouco, nós vamos ofertar aí os detalhes dos empregos para a nossa Três Lagoas. Ó, boa sorte para você que está chegando em Três Lagoas, né? Para você que está à procura aí, né, de uma vaga no mercado de trabalho. Boa sorte. Aqui em Três Lagoas, eu sou traslagoense, mas eu já falo assim, né? Que aqui em Três Lagoas as portas estão abertas para você, principalmente no ramo de trabalho, que eu e o Israel Espíndola, a gente sempre fala aqui, ó. Tem. O importante é respirar. É querer, né, amigo? Não é importante, não. É o requisito. É o requisito. É isso aí. É o requisito primordial para se querer um emprego, estar respirando. Pronto. Isso mesmo. Está contratando. Ó, e o TVC agora só está começando. Só? Tem muita coisa para a gente falar aqui, mas eu já quero começar falando da nossa promoção A Casa dos Sonhos. Pois é, porque essa casa, meu amigo, olha aqui, ó, é a casa dos seus sonhos. E hoje eu tive a informação que esta casa aqui vai ter energia solar. Sim, e internet também, tá? Já pensou? Você vai economizar energia. Não, você não vai pagar conta de luz. Israel, a gente podia muito bem sortear uma casa. Não, só... Uma casa. É, toma aqui a chave da sua casa. Só a casa já é uma big de uma promoção. Agora, olha isso aqui. São mais de 200 mil em prêmios. Ou seja, a casa vai mobiliada com eletrodomésticos. A Mari falou da internet. Vai ter internet de graça para você. E energia solar também. A maior promoção que Três Lagos já viu. O que eu gosto de ressaltar, eu quero que você preste muita atenção, que aqui não é promessa. Aqui não é promessa. Boa. De fato, uma casa. E uma big de uma casa. Não, é a casa, gente. É a casa dos seus sonhos. Então, para participar, já está valendo. Já está tudo certo. Basta você comprar nas empresas parceiras. Preencher o QR Code, que é coisa de um minuto. E olhe lá, bem rapidinho. Não vai tomar muito o seu tempo. E pronto. Você já está com um pezinho dentro do sorteio. Ah, amanhã, né? Isso que eu ia falar. Amanhã já é o segundo pré-sorteio. Nós vamos fazer aqui. Então, se você já comprou, já está participando, boa sorte para você. Muito bem, Dona Mari Verdam. Mas eu quero também chamar a sua atenção para ele que vem cavalgando. Né? Para muitos. Para outros, já chegou. Ah. Aquela carta. Dá uma beliscadinha aqui. Ui. Ui, PTU. Exatamente, gente. Oh, pai do céu. E veio pesado, viu, Israel? Tô meio apancado do IPVA. Tô querendo levantar, já vou levar outra já na cabeça do IPTU. E olha aqui. Ano novo, contas novas. Ontem a nossa audiência estava interagindo conosco. É. Marcelo Batista já chegou o IPTU dele. Já? Ele já tirou foto e já mandou para a gente. É isso aí, Marcelo. Boa sorte para você. E se chegou aí na sua casa também o seu IPTU, você que está chegando agora, não sabe como que funciona, basta tirar uma foto e escrever embaixo assim, ó. IPTU. Ui. E mandar para nós no 67-3509-7500. 67-3... Olha aí, diretor, o que você fez comigo, ó. Ih, diretor. 3509-7500 é o WhatsApp. Pode tirar, diretor. Tira que tá dando BO pra quem tá nos assistindo. É. 3509-7500 é o WhatsApp nosso. Mande pra nós a foto do seu IPTU que nós iremos sortear. O sorteado, é claro, vai ter o pagamento à vista deste imposto. Exatamente. A vistinha. Iremos pagar à vista o seu imposto. Exatamente. Gente, então... E você sabia? Você sabia que a nossa audiência extrapola as linhas de Três Lagoas? Tem gente lá em Campo Grande querendo participar da promoção? Eu sabia. Eu sabia por quê. O pessoal de Três Lagoas acompanha a CBN, que é o jornal que tá passando antes que comece o TVC agora. Certo. E Campo Grande acompanha o TVC agora também pelas... Pelas redes sociais, exatamente. Então, ó, nosso beijo e muito obrigada à audiência aí de Campo Grande, nossa capital. Facebook.com, exatamente. Facebook.com Cultura TVC, Facebook.com JP News MS, onde você curte, comenta, coloca o bairro que você tá nos assistindo, coloca aí o bairro que tá nos assistindo e manda sua mensagem, que daqui a pouco a gente vai dar uma zapiada por lá e vamos falar e conversar com vocês que estão aí acompanhando pela live. Exatamente. Tem rostinhos aqui na nossa live que a gente já sabe, né? Que a gente já conhece. De repente você fala, mas todo dia mandar o bairro, todo dia. Não precisa, manda um bom dia, uma ótima semana, uma ótima quinta-feira. Eu não decorei o bairro de muitos anos não. Não, o bairro a gente não decora, mas o rostinho a gente decora. Lembra que eu sempre falo assim, ó, ô Israel, seja bem-vindo, olha, apareça mais vezes. Seja bem-vindo. Então, sejam bem-vindos, apareçam mais vezes e interajam conosco. Muito bem, dona Mari. Sendo assim, você aí de casa, você que tá no trabalho, você que tá no trânsito, você que está nos acompanhando, é o nosso convidado, porque está no ar o TVC Agora. BBC Agora Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maria. Eu sou Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para neste ano vir conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. Aqui na Verticora você encontra mudas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vasos e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticora está localizada na Avenida Rodoaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então tá esperando o quê? Vem pra Verticora! Esse é o primeiro e o primeiro e o segundo. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação, 10x de R$ 19,99. Lente Visão Simples, noblu, antirreflexo, mais armação, 10x de R$ 19,99. Multifocal, foto mais armação, 10x de R$ 29,99. Venha nos visitar! Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farmer. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Instituto Visão Solidária. Casa Zalea. Casa das Cores. Casa dos Sonhos. Grupo ICN. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem para a rede. Estamos aguardando você. Quinta-feira típica de verão. Amanhã começou com céu aberto, sol, mas tem previsão de chuva para o período da tarde e também à noite aqui em Três Lagoas. Antes da gente continuar falando da previsão, vamos dar um pulinho lá fora. Para saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha só essas imagens do nosso cartão postal aqui de Três Lagoas, nossa Lagoa Maior, né? Gente, olha que imagem bonita, né? Céu aberto, aí o sol já trabalhando aqui em Três Lagoas. De repente quem passa assim de primeiro nem imagina, né? Que chove todos os dias aqui. Olha aí, pessoal, cuidando da saúde também, aproveitando amanhã com o tempo firme. Porque além da chuva, né gente? Além da chuva, previsão do tempo, não descarta a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente para as regiões norte e leste de Mato Grosso do Sul. Então tá aí a previsão do tempo para essa quarta e quinta-feira, né? Desculpa, quinta-feira. Vamos aqui saber como que fica a previsão para amanhã, sexta-feira. Olha só, Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Brasilândia, mínima de 22 e máxima de 33. Em Água Clara, mínima por lá é de 22 e máxima de 34 graus. E não tem previsão de chuva para Água Clara, ó, de ensolarado amanhã. Em Aparecida do Tabuado, por lá a mínima é de 24 e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 35. Inocência, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Três Lagoas e Brasilândia, então, seguimos com previsões, né, de pancadas de chuva no período da tarde e da noite. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, e agora nós vamos falar de prestação de contas que aconteceu na manhã de quarta-feira durante a audiência pública, né, na Câmara Municipal, onde foram apresentados os dados do orçamento do município que arrecadou 1 bilhão e 190 milhões de reais para 2024. Acompanhe. Cumprindo o que determina a legislação, a Prefeitura de Três Lagoas realizou na manhã desta quarta-feira audiência pública para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2023. O evento foi realizado no plenário da Câmara Municipal. O diretor de Finanças e Controle, Reinaldo Anjos, disse que o município atingiu a meta prevista. Fizemos aí um fechamento do ano de 2023 aqui da gestão Ângelo Guerreiro, com resultados satisfatórios, onde a gente pôde aí arrecadar aquilo que estava previsto dentro do nosso planejamento e com isso foi possível executar mais serviços para a população, atender as necessidades do município. No exercício financeiro de 2023, a arrecadação de Três Lagoas chegou a 1 bilhão e 190 milhões de reais, ultrapassando a meta prevista que era de 1 bilhão e 14 milhões de reais. Claro, o município foi muito bom, proporcionou aí desenvolver vários serviços aí na parte de infraestrutura, como obras de drenagem, asfalto e também atender a área de saúde, oferecendo mais serviços, escolas aí, mais alunos na escola e isso funciona redondinho, faz com que, tendo recursos, os serviços são oferecidos para a população. Nos últimos anos, Três Lagoas tem apresentado superávit em sua arrecadação. O valor total arrecadado supera o montante previsto no orçamento. Tivemos a previsão de 1 bilhão e 14, né, e nós tivemos aí mais de 180 bilhões aí de excesso de arrecadação que ocorreram dentro do exercício, né. Isso é recursos que entraram de emenda parlamentar, de outras ações, que o nosso prefeito politicamente é bem relacionado e consegue com que mais recursos entrem dentro do município que não está previsto, mas que façam parte do montante para que a gente possa ser utilizado. Entre os entes federativos, a arrecadação municipal somou maior valor no orçamento de 2024. Olha, nós tivemos aí 430 milhões, né, que foi 36% a arrecadação dos recursos próprios, seguido aí de 26%, que vai dar em torno dos 390 milhões de recursos do Estado e 27 ponto alguma coisa aí, por cento de recurso da União. Então, nosso recurso de arrecadação foi bem maior do que os repasses individuais do Estado e União. Então, para o município é algo linear, que proporciona que mais ações sejam feitas. Isso é uma política tanto da Secretaria de Finanças, do prefeito, né, para que a gente possa sempre manter a arrecadação própria como carro-chefe do município. O diretor explicou por que a receita própria do município ultrapassou os repasses da União e do Governo Estadual. Nós temos uma peculiaridade diferente. O município de Três Lagoas, com as suas atividades em pleno vapor, com isso a nossa arrecadação de ISS é muito forte. Então, ele é o nosso carro-chefe que puxa com que as outras receitas também sejam complementadas. Então, a nossa diferença maior é isso. As atividades aí são desenvolvidas pelas empresas e é uma crescente, ela nunca diminuiu dentro do município. Então, a diferença é essa. Para o próximo ano, as Secretarias de Saúde e Educação são as passas que vão receber a maior fatia de investimentos previstos no orçamento. A Secretaria de Infraestrutura aparece em terceiro lugar. A receita de Três Lagoas vem apresentando evolução a cada ano. Em 2018, o valor arrecadado foi de R$ 571 milhões. Em 2019, de R$ 619 milhões. E no ano seguinte, de R$ 699 milhões. Em 2021, chegou a R$ 861 milhões. No ano passado, já ultrapassou a casa do R$ 1 bilhão. Sim, sim, ela é uma constante. Ela nunca abaixou. Por quê? Porque eu acredito que as atividades envolvidas, tanto nós temos aí um parque de celulose constante que cresce, nós temos aí um comércio pungente que também, em pleno desenvolvimento, atividades de serviço. Com isso, o município se beneficia e também proporciona mais serviços com essa arrecadação para que possa ser oferecida aos cidadãos. Apesar de toda a divulgação das audiências públicas, sempre apenas os servidores públicos comparecem para participar. Desta vez, não foi diferente. Nós fazemos toda a divulgação pelo site, nas redes sociais, pela imprensa escrita, imprensa falada. Não existe aquele desejo da população de estar participando, estar ali vendo o que acontece dentro das contas públicas. Então, a gente sempre apela para que o cidadão participe. A gente quer mostrar, quer debater, quer mostrar os números para que ele possa acompanhar o que acontece dentro do planejamento do município. O prefeito Anjo Guerreiro, desde o início da gestão, sempre privou por isso, em divulgar as ações, divulgar os números, fazer com que a população participe. Mas a gente tem esse problema ainda. Não sei se é o horário, a gente já mudou para a noite, não vem ninguém. Mudamos para de manhã, veio poucas pessoas. Então, a gente não sabe o que fazer para atrair o cidadão. A gente chama as entidades representativas para que eles possam participar também, as associações, os sindicatos. E, infelizmente, a participação é mínima. Depois quer exigir, depois quer cobrar, depois quer... Enfim, aí fica difícil. É importante o cidadão ter essa participação, porque na hora que acontecem os problemas, está ciente de que foi feito. Tá certo? Muito bem! Agora, quem chega aqui é a dona Mari Verdam, meu amigo Pedrinho, lá da Sete Farma. Pois é, já estamos aqui. Pedrinho, muito bom dia para você. Bom dia, Mari. Tudo bem? Bom dia. E olha, muitas ofertas lá na Sete Farma, que é uma farmácia que já tem três lojas aqui em Traslagoas, né, Pedrinho? Isso mesmo. Sete Farma precisou de oferta e promoção, Sete Farma tem a solução. Olha aí, gente, solução em uma das lojas da Sete Farma, que, inclusive, eu gosto sempre de ressaltar, está chegando a quarta, viu? Lá no Nova Europa. Exatamente, Mari. E olha, o que você trouxe hoje para a gente? Fralda. Fralda, tintura, porque está chegando no final de semana, né, Mari? Sim, com certeza. Vamos lá falar de promoção? Vamos. Vamos lá. Tintura Corostom, por apenas R$19,99. Oferta válida para as três lojas, tá bom? Comunidade. Tintura Maxton também, excelente, por apenas R$9,99. Mari, olha esse aqui, Mari, olha só. Creme Scala, creme de pentear, hidratação, por apenas R$9,99, Mari. Não, muito em conta esse. Muito em conta. Olha esse aqui, que as mamães adoram. Principalmente para fazer aquele chá de bebê, as mamães gostam de dar, né? Fralda, milho e jumbinho, por apenas R$18,99, Mari. Não, muito... Ó, todos os tamanhos? Todos os tamanhos, Mari. Gente, um valor de levar para casa. Agora, sabe o que eu queria ressaltar? A gente sempre... O Pedrinho sempre traz tintas, né? Para você ficar mais bonita, cuidar dos cabelos, senão o de semana está chegando. Ok, mas hoje ele trouxe também esse pote de Scala, que não adianta nada você ficar bonita e não cuidar, né, Pedro? Tem que hidratar o cabelo, Mari. Então tem que fazer aquela hidratação. E esse aqui, gente, a gente estava até aqui nos bastidores, eu abri. É que, como o Israel disse, não dá para sentir cheiro aí da sua casa, né? Mas olha, muito cheiroso, hein, Pedro? Muito cheiroso, Mari. Muito cheiroso mesmo. E esse daqui, ó, é para caixas, mas tem para outro tipo de cabelo lá também, né? Cabelo liso também, Mari. Ô, Pedro, sabe o que eu ia te perguntar, também para você falar para o pessoal de casa? Sobre o cartão Set Pharma. Isso mesmo. Fazendo o cartão Set Pharma, você pode parcelar as suas compras em até seis vezes. Olha, e tem até? 45 dias para pagar a primeira parcela. 45 dias, gente, para você pagar a primeira parcela. Então, ó, é vantagem. É muito vantajoso você ser um cliente Set Pharma. Quais são os endereços, Pedrinho? Loja 1 localizada ali na Manoel Pariaduc, 1673. Loja 2, Clodoaldo Garcia, 372. E loja 4, né? E a Maguti Canquite, 1515. Olha aí, gente, então não perde tempo, porque às vezes você também está na correria, não dá para você passar em uma das lojas, mas também tem o WhatsApp, né, Pedrinho? Isso, loja 1991855418, loja 2991087836 e loja 3993167234. Olha, tudo na ponta da língua. Farmácia Set Pharma. Gente, ó, a entrega é assim. Está lá de dedos, Mari. Israel Espíndola. É, dona Mari, está achando que o Pedrinho chegou onde ele chegou assim? Ele sabe tudo o que acontece na Set Pharma. E, ó, basta ligar para uma das lojas e fazer o seu pedido que a Set Pharma entregue aí no conforto do seu lar, do seu trabalho, onde quer que você esteja. As aulas na rede municipal de ensino retornaram há uma semana em quase todas as unidades de ensino. Isso porque a escola Irmã Sheila, por motivo de transtorno que abalava a estrutura do local, precisou adotar medidas temporárias para conter os danos. Confira na reportagem do Emerson William. Os alunos da escola municipal Irmã Sheila, no bairro Interlagos, em Três Lagoas, estão enfrentando adversidades neste período de retorno às aulas. No início do mês, uma forte chuva danificou parte da estrutura do prédio da unidade. Oito das 16 salas de aula e outros espaços foram comprometidos, Como detalhe, a secretária municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito. Nós reforçamos os caibros, né, madeiramento antigo, também o forro, alguma parte elétrica que danificou por conta da chuva, e também trocamos a caixa d'água, já aproveitamos para trocar, porque com o índice de calor que nós tivemos, geralmente as caixas d'água, elas tendem a trincar, né, por conta, isso aconteceu até na minha residência. E já trocou, já previamente, ela não estava danificada ainda, mas a gente já trocou, colocamos uma nova, e também trocamos, vamos trocar, trocamos já essa parte, todo o telhado, colocamos um outro telhado e vamos deixar ela de uniforme. A cozinha também deve ser reformada e todas as salas passarão por novas pinturas. Itens como mesas, cadeiras, armários e televisores não foram danificados de acordo com a secretária. Apesar das obras serem iniciadas logo após os danos causados pelas chuvas, elas ainda não foram concluídas antes da volta às aulas no dia 15 de fevereiro. Por esse motivo, a pasta precisou adotar um modelo de revezamento de turmas, como explica a secretária. Enquanto nós temos um grupo presencialmente, os outros estão remotamente realizando as atividades que os próprios professores, professores daquela determinada sala, elaboraram e também estão de plantão durante o período da aula. Então, no horário da aula, o professor está ali de plantão com os alunos para tirar dúvidas, tanto que os pais tenham, ou também os seus alunos. O cronograma já foi entregue aos pais e responsáveis pelos alunos da unidade. A secretária também já realizou uma reunião para esclarecer dúvidas sobre a medida temporária. Aos alunos que não conseguirem acompanhar o calendário, será disponibilizado um reforço escolar no período contraturno, quando as atividades na escola estiverem normalizadas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, as obras na Escola Municipal Irmã Sheila devem ser entregues até o dia 19 de março, mas a possibilidade de atraso devido ao período de chuvas, fator este que deve ser observado atentamente pela pasta. A Secretaria afirma que está adotando todas as medidas de segurança para que as crianças não ultrapassem o perímetro de obras. As refeições estão sendo consumidas dentro das salas de aula, enquanto o período do recreio está sendo executado normalmente. Quando tomamos todas as precauções, inclusive tem um tapume que divide onde está sendo realizada agora a obra e onde estão as crianças. Antes de adotar a medida, a pasta afirma que outras alternativas foram estudadas, como a transferência de alunos para outras unidades, mas que a solução atual foi a mais apreciada. Porém, ia ficar inviável para os pais, porque nós não temos nenhuma unidade que abarcaria 700 alunos que nem tem a Irmã Sheila. Chegamos a pensar até em colocar só a educação infantil na Interlagos, mas não tinha, nós temos acho que 50, quase 60 alunos e nós tínhamos só 36 vagas ali. Então, ficaria uma turma e outra não, em outra unidade. Isso não ficou legal. Então, o voto foi para que permanecesse dessa forma, menos traumática possível para os pais e as crianças. O prédio onde está localizado a escola Irmã Sheila é alugado, sendo propriedade do Instituto de Longa Permanência Eurípides Barzanufo, que fica logo ao lado. Mas a secretária já antecipa que está estudando a viabilização de um local próprio da Prefeitura para a transferência da unidade. Mas já está no planejamento, assim como Júlio Colino. Júlio Colino, nós já adquirimos o terreno, está finalizando o projeto para ter início a nova escola Júlio Colino. A mesma coisa está previsto, inclusive em PPA, a construção da nova escola Irmã Sheila. Você acha que começa, pelo menos começa esse ano ou vai ficar para a próxima gestão? Acredito que ficará para o próximo gestor. Atualmente, a escola municipal Irmã Sheila comporta uma média de 750 alunos com turmas do ensino básico ao fundamental. Oi! Olha, já estamos de volta e nessa paleta de cores de vermelho que eu venho te dar um recado. Exatamente, chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. Gente, olha só, 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês. E não é só no primeiro mês não, viu? Nos três primeiros meses. É isso mesmo, são 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade, olha só, oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre, aproveita essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai, eu tenho certeza que você não vai. Você não deve, você não pode ficar de fora dessa. Então já pegue o seu telefone agora e ligue para 0800-720-1234 ou acesse também claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, Dona Mari Verdun, trazendo aí as ofertas e dicas, né? Para você aí de casa. Gente, no programa de hoje ainda nós vamos falar aí muito sobre a onda de furto, né? Que está assolando o centro. Vamos falar também de uma apreensão milionária de cocaína realizado pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta quinta-feira. É, meu amigo, foi um... Olha, uma apreensão daquelas que a Polícia Rodoviária Federal fez aí no tráfico de drogas. Ainda hoje tem A Casa É Sua, temos a reportagem sobre um drone que também mandava drogas lá para o interior, tentava, né? Mandar drogas por interior do Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Ou seja, tem muita coisa ainda para acontecer. Vem comigo para cá porque eu quero chamar você, convidar. Quando o Campo Grande estiver tudo pronto, diretor, o senhor nos avisa que nós vamos até Campo Grande. Vamos até Campo Grande para saber os destaques da nossa capital morena. Hoje, por falar em capital morena, está aí ela aí, a Karina Anunciato, se preparando, inclusive, para trazer para a gente aí os destaques. Bom dia, minha amiga. Qual é o destaque desta manhã de quinta-feira aí na capital? Seja bem-vinda. Bom dia, Israel. Bom dia a você, a Mária, a todo mundo. Olha só, a gente vai falar sobre segurança, sobre uma situação que continua repercutindo em nível nacional. E é claro que isso acaba respingando aqui em Mato Grosso do Sul, especialmente por conta da existência do Presídio Federal aqui em Campo Grande. Quem está acompanhando aí as notícias nacionais, sabe que a União tem adotado medidas para tentar evitar que situações como a que ocorreu lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, possa acontecer em outros presídios, que é a fuga de presos. E diante daquela situação, diante dessa vulnerabilidade, emitiu-se um alerta para que todos os presídios verificassem as suas condições de estrutura. E é claro que aqui em Campo Grande essa vistoria, essa checagem foi realizada e a gente tem algumas situações aí para apresentar diante dessa determinação do Ministério da Justiça que adotou então essa série de medidas para reforçar a segurança nas unidades prisionais administradas pela União. Aqui em Campo Grande a realidade é o seguinte, é um pouco diferente do que acabou acontecendo lá em Mossoró. no sentido da realidade estrutural. Embora seja uma unidade, um prédio, também mais antigo do que a construção lá de Mossoró, de acordo com o sindicato dos policiais penais aqui de Mato Grosso do Sul, o prédio daqui possui uma laje que é diferente da estrutura da de Mossoró, o que proporciona também um pouco mais de segurança. Segundo Renan Fonseca, presidente do Sindicato dos Policiais Penais Federais aqui de Mato Grosso do Sul, apesar então desse projeto ser mais antigo, o projeto do prédio, a estrutura aqui tem mais uma laje que garante maior segurança. Em relação ao circuito de imagens do prédio, Fonseca afirmou que as câmeras da unidade aqui de Campo Grande são digitais em HD, mais modernas que as de Mossoró também, e todas estão em pleno funcionamento. A queixa dele, Israel, e aí ele se coloca como o presidente do Sindicato dos Policiais Penais Federais, é em relação ao efetivo. O efetivo da unidade aqui é feito apenas pelos policiais penais de carreira, no momento não existe nenhuma outra força dando suporte para o acompanhamento e principalmente pela segurança do espaço. E hoje não há um efetivo suficiente para cobrir a demanda, de acordo com o relato do Renan Fonseca. Por mais que tenham aí essa promessa e a expectativa deles de chamar mais 80 policiais para serem distribuídos aí nas cinco penitenciárias através de concurso público, atualmente não há então esse efetivo suficiente para cobrir todos os procedimentos, enfatiza o presidente do Sindicato dos Policiais Penais Federais, embora então, como a gente está trazendo esse cenário, existe aí essa preocupação da checagem de estrutura e também dos protocolos a serem relacionados e especialmente adotados nos presídios federais, a queixa do presidente aqui é falta de efetivo. Pois é, Karina. E essa situação lá no Rio Grande do Norte, é claro, levantou aí-se a bandeira para os estados, onde tem também aí essas unidades prisionais federal, no caso, Campo Grande, Brasília, Mossoró, estão todos em alerta. Bom, Karina, muito obrigado pela sua participação, trazendo aí a notícia, o destaque da nossa capital. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN. Bom, perdemos o contato com a Karina. Não tem problema nenhum. Vem para cá. Muito bem, dona Mari Verda. Sim. Tudo bem? Tudo. O que é destaque agora? Destaque agora é que a gente vai tomar uma água. Ah, vamos tomar uma água. Isso, e daqui a pouquinho a gente volta. Volta já com a pulseira de prata. Exatamente, não sai daí. DBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farmas Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupo ICN Alô, Três Lagoas Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária Promoção de inauguração no IVS Multifocal em color mais armação 10x de R$19,99 Lente Visão Simples no blue anti-reflexo mais armação 10x de R$19,99 Multifocal foto mais armação 10x de R$29,99 Venha nos visitar Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida no mês da inauguração Consulte regulamento Detona preços das lojas G Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade Almofada decorativa com zíper de R$29,99 por R$19,99 Tapete Berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$99,99 Quadro caixote 60 por 90 só R$64,99 As lojas G detonam os preços e ainda parcelam suas compras em 12 vezes sem nada de juros Lojas G Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados bolsas, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a Passo Com você Anote aí o WhatsApp do grupo RCN 3509 7500 Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado 3509 7500 Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios 3509 7500 Do RCN Janta A gente faz a diferença A cultura é 100% modão A TBC é 100% informação E juntas, cultura e TBC somos 100% você 100% você Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede Band FM a sua rádio do seu jeito Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farmer Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupo RCN Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios Três cinco zero nove sete cinco zero zero Do RCN Juntos A gente faz a diferença O Viver Melhor da TRC tem dicas e toques pra você viver melhor e tem o quadro Pergunte ao Doutor com Marco Antônio Calderon Diretor Executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados sob medida pra você E da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas Está na hora do TVC Emprego Preparados? Prontos? Caneta, papel em mão celular aí apostos porque vamos ofertar aí as vagas de emprego para Três Lagoas e eu começo trazendo Operador de Produção Valor do Salário R$ 1.711,67 O telefone pra contato pra onde você vai ligar agendar uma entrevista e enviar o currículo é o DDD 419-9946-0397 Anotou? Operador de Produção 419-9946-0397 Requisitos para esta vaga Ensino Médio Completo e Disponibilidade de Horário A segunda vaga do TVC Emprego desta quinta-feira é para Motorista Atenção você que tem a CNH Categoria D Olha só, hein? Curso de Transporte Escolar Daí a oportunidade O valor do salário R$ 1.767,42 O telefone pra qual você vai enviar o currículo é o 19-99473-9581 Pra esta vaga de motorista vou repetir tem que ter a categoria D Experiência no Transporte Escolar e Disponibilidade de Horário pra motorista E fechando o nosso TVC Emprego a terceira vaga é para Doméstica Valor do salário R$ 1.800,00 mais benefícios O telefone para contato 67-99870-4670 Deu problema aí, né, diretor? Volta pra cá, então Doméstica Aí 99870-4670 Tá bom? Pra esta vaga tem que ser maior de 30 anos Agora quero chamar a sua atenção o seguinte se você de repente precisa de uma outra vaga se você está procurando uma outra oportunidade acessa o nosso portal RCN67 porque lá diariamente a gente coloca lá o link da casa de emprego casa do trabalhador onde tem outras ofertas de trabalho Então acesse RCN67 e fique por dentro de todas as vagas de emprego para Três Lagoas e região Mari Verdan Olha, cheguei pra falar de mundo das tintas o nome forte em tintas tintas das melhores marcas com os melhores preços e com uma grande diversidade em cores gente são mais de 2 mil cores pra você escolher e deixar a sua casa ou a sua empresa ou aquela parede que você está aí afim de mudar ainda mais bonita olha só está precisando de tintas de qualidade e preço baixo corre pro mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril telefone 3522 0498 Mundo das Tintas o nome forte em tintas olha só e lembrando vocês eu sempre gosto de lembrar que a Punt Colors ela é uma marca exclusiva do Mundo das Tintas então você sabe que pode confiar está com o orçamento em mãos não feche nada antes de passar em uma das lojas aqui em Tras Lagoas viu Mundo das Tintas um nome forte em tintas Israel Espíndola muito bem Dona Mari Verdam a procura pelo novo RG em Três Lagoas tem sido grande no entanto é grande também o número de pessoas que faltam o dia marcado confira o novo modelo do RG registro geral entrou em operação dia 15 de janeiro em Três Lagoas a procura pelo novo documento é grande basta abrir o período para as pessoas fazerem o agendamento que logo se esgotam as vagas disponíveis entretanto segundo a coordenadora do posto de identificação de Três Lagoas Cristiane Soares nem todas as pessoas que agendam comparecem no dia marcado A nossa procura está muito grande muito mesmo nosso agendamento está lotado só que aí o que acontece as pessoas agendam e não vêm a gente teve uma falta muito grande nessa primeira quinzena de fevereiro e aí a gente não consegue colocar outras pessoas nesses horários vagos então o que eu quero pedir para a população você agendou tenha esse compromisso com o horário e venha porque senão você tira a oportunidade de outra pessoa vir fazer o documento de identidade então isso é muito sério porque a procura é muito grande a gente tem em torno de 600 agendamentos por mês e aí quando a pessoa agenda e não vem ela tira a oportunidade de outra pessoa fazer esse documento O posto de identificação de Três Lagoas atende por dia 30 pessoas cerca de 150 por semana Então a gente precisa que as pessoas se comprometam e venham no horário que está agendado tragam os documentos leiam o protocolo do agendamento para que ela chegue aqui e tenha efetividade no atendimento Para obter o novo RG as pessoas devem procurar o posto de identificação que está funcionando em novo endereço na esquina da rua Bruno Garcia com a rua Eumano Soares Isso, a gente está aqui na rua Eumano Soares número 250 no centro tá? Então não é mais no prédio do ERP a gente mudou para cá em dezembro e estamos aqui no centro Qual que é o horário de funcionamento? Das 8h ao meio-dia e da 1h às 5h Para conseguir a nova carteira de identidade as pessoas devem agendar a emissão online no site sejusp.ms.gov.br A pessoa primeiro precisa entrar no site na última semana do mês Então vamos usar o exemplo desse mês Nesse mês de fevereiro na próxima semana semana que vem vai abrir a agenda para o mês de março Então a pessoa vai conseguir agendar para março Não adianta procurar nos outros meses porque eles vão estar fechados Aí lá no site no final do agendamento vai ter um protocolo que vai estar listado os documentos que precisa trazer Certidão de nascimento para quem é solteiro Certidão de casamento para quem é casado Separado Divorciado Viúvo Tem que trazer a certidão de casamento com a verbação Não paga nada Para todo mundo é primeira via nesse momento porque passou de documento de RG para carteira de identidade nacional Então é só agendar como primeira via não paga nada trazer os documentos e vir fazer Isso o agendamento é só pelo site O nosso site infelizmente quando é relacionado a três lagoas o preenchimento do agendamento é muito rápido Então as pessoas vão ficar entrando durante o mês e não vai ter agenda disponível Por quê? Porque a gente já preencheu todos os horários disponíveis Estamos buscando alternativas de melhorar isso de termos mais horários Mas no momento ainda não é possível O RG atual continua válido até 2032 apenas para as pessoas que obtiveram o documento no ano passado As demais devem se apressar para obter a nova carteira de identificação Quem fez o RG o ano passado 2023 essa pessoa tem 10 anos para fazer a nova carteira de identidade Antes disso as pessoas tem que fazer o novo documento sim Então você olha lá no seu documento de identidade Se a data de expedição já passou 10 anos você tem que vir fazer o novo documento sim É uma primeira via não vai pagar nada Cristiane diz que alguns órgãos já tem exigido o novo documento Mas a maioria não vai aceitar mais Então a gente pede que as pessoas procurem os postos com consciência e venham fazer o documento sim Em média 20 dias é o prazo para a pessoa ter acesso ao novo modelo de RG a contar do período em que ela foi atendida no posto de identificação O número de pacientes que precisam passar por um tratamento de reabilitação tem crescido aqui em Três Lagos e toda a região O município conta com uma clínica que é administrada pela PAI e que oferece esse atendimento O centro de reabilitação chamado de Ser 2 funciona na avenida Filinto Miller no centro da cidade A clínica é administrada pela PAI com o apoio do Ministério da Saúde e da Prefeitura A unidade atende cerca de 400 pacientes com deficiência intelectual como os autistas pessoas com hiperatividade e os deficientes físicos além de pacientes que sofreram AVC entre outros problemas neurológicos como explica a coordenadora da unidade Priscila Carvalho O serviço é um serviço de reabilitação então o foco nosso é reabilitar esse paciente para a sociedade certo? Então esse paciente ele entra aqui é feito uma triagem tá? Então a gente dentro dessa triagem tem as categorias que é a estimulação precoce a parte também se ele é intelectual a parte dos autistas que é o transtorno de espectro autista também é dentro das deficiências que engloba geralmente as alterações como AVCs tetraplegias paraplegias as alterações neuromusculares também então quais são os serviços que nós oferecemos? Todos os serviços de reabilitação fono psicologia pedagogia a parte de educadores físicos também está dentro do projeto a parte da enfermagem ortopedista psiquiatria neurologista é uma demanda bem alta a demanda por um atendimento no CER2 em Três Lagoas é muito grande lembrando que o centro atende não apenas os pacientes de Três Lagoas mas pacientes de outras cidades que fazem parte da região da Costa Leste a fisioterapeuta e responsável técnica pelo centro de reabilitação Andrica Carolina explica como funciona para o paciente ter acesso ao atendimento na clínica quando eles precisam de atendimento fisioterapêutico eles vão no postinho de saúde lá o médico vai avaliar a necessidade e vai colocar no sistema assim que abrir a vaga nós vamos chamar para a triagem e será marcado o atendimento para esses pacientes isso para todo tipo de paciente que necessita ou tem alguns casos específicos tem alguns casos específicos nós atendemos casos neurológicos de média grave complexidade nós temos no nosso protocolo os tipos de pacientes que nós atendemos então acidente vascular encefálico nós atendemos traumatismo craniano mielo, meningoceli a gente sempre fala de média grave complexidade área neurológica que tem perca de funcionalidade Ivan José de Souza faz tratamento no centro de reabilitação há cinco anos a questão de tratamento é ótimo para estar fazendo fisioterapia adquirir cadeiras de roda aortes próteses nem no dia hoje está sendo um dia que está tendo o pessoal vai passar por atendimento para poder estar ganhando a cadeira ou uma prótese ou uma aortes para quem precisa e isso é importante para todo mundo que depende de uma cadeira de roda de um atendimento se fosse ter que pagar para fazer todo esse atendimento é caro exatamente seria muito pagar uma fisioterapia pagar uma cadeira de roda que é caríssimo acho que tudo para que é deficiente físico precisa de uma aorta de uma prótese tudo é caro nada é barato e graças a Deus tem um ser Débora de Freitas acompanha o filho que é autista e faz tratamento no ser ela diz que o atendimento é muito importante para a evolução do filho é muito importante porque assim o autismo ele é uma terapia que é para o resto da vida então é importantíssimo ele está sempre fazendo psicólogo fono terapia ocupacional e aqui tem desde quando ele começou aqui você acha que já deu uma melhorada assim o desenvolvimento ele é assim é lento só que melhorou bastante nesta semana o centro de reabilitação recebeu a unidade móvel do ser 4 que fica em campo grande que dispõe de profissionais para ajudar na demanda dos municípios além de profissionais a unidade da capital envia ainda para três lagoas cadeiras de rodas entre outros equipamentos e produtos necessários para o tratamento dos pacientes então o ser ele desloca o ser 4 ele desloca essa unidade móvel para poder atender esses pacientes que são deficientes para não ocorrer esse deslocamento até a capital então ocorre essas medições aqui dentro do ser 2 de três lagoas a administração do centro de reabilitação trabalha para transformar o ser 2 em ser 4 que oferece outros tipos de atendimento mas para isso é necessário ampliar a estrutura do local nossa próxima meta é correr atrás juntamente com a secretaria de saúde também para que e o ministério da saúde para que haja aprovações para que cresça esse projeto o ser ele tem várias categorias existem ser 2 ser 3 e ser 4 englobando todas as deficiências tanto visual auditivo intelectual e física a gente entra dentro da categoria do ser 4 então a nossa meta e Três Lagoas precisa disso também é que haja expansão da estrutura nós estamos conseguindo expandir bastante a parte de recursos humanos e a parte de equipamentos aí a próxima meta agora é a estrutura juntamente com a administração da APAI muito bem a gente fica na torcida que se transforme logo em ser 4 para dar atendimento para a nossa população adequada tá certo? rápido intervalo e eu volto já com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para neste ano vir conferir as promoções e não se esqueça que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você cliente não é mesmo Sofia? É isso mesmo Eduardo aqui na Verticora você encontra mudas nativas e frutíferas você encontra plantas ornamentais diversidades de vases e gramas isso mesmo pessoal e nós executamos serviços em ranchos sítios e fazendas e a Verticora está localizada na Avenida Rodoola Garcia 2063 o número de telefone é 3524 9767 repetindo 3524 9767 então está esperando o que? Vem pro Verde Flora Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados 522-0498 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate você pediu e o MSCAP atendeu essa semana tem uma RUM mais 30 mil reais aqui o sistema é bruto no Super Giro 50 prêmios de mil reais do primeiro ao terceiro sorteio uma moto ronda em cada e no quarto sorteio uma RUM mais 30 mil isso mesmo uma RUM mais 30 mil reais MSCAP ajude e concorra e faça programando para viajar ou vai rodar pela cidade precisa abastecer o seu veículo sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia rede de postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisa Alô Três Lagoas venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária promoção de inauguração no IVS multifocal em color mais armação 10x de R$19,99 lente visão simples no blue antirreflexo mais armação 10x de R$19,99 multifocal foto mais armação 10x de R$29,99 venha nos visitar na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida no mês da inauguração consulte regulamento agora está na hora o DBC agora está na hora do Pulseira de Prata o DBC agora obrigado pela sua companhia agora sim vamos com as notícias do setor policial e aí meu amigo a Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão de cocaína pura quem traz o destaque para a gente é ele o repórter Alfredo Neto ao vivo direto da frente da DEPAC o Alfredo onde é que aconteceu essa apreensão bom dia Olá bom dia Israel bom dia a todos que nos acompanha começou a perseguição em Brasilândia eram três picapes que iriam passar aqui por Três Lagoas e seguir viagem para o estado de São Paulo quando foram surpreendidas por uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal que estava ali na divisa entre Brasilândia e Nova Independência ao perceber que havia essa barreira policial no período da noite esses três condutores desses veículos começaram a fugir os policiais rodoviários federais fizeram um acompanhamento tático aonde essa perseguição acabou evoluindo para o lado paulista partindo ali para o lado de Nova Independência aonde tem continuação a BR-158 e é de domínio da PRF de Três Lagoas e a perseguição continuou por ali só foi parar em Nova Independência quando dois dos três carros pararam e os condutores acabaram fugindo no Matagal dentro dessas duas picapes foram encontrados 230 quilos de cocaína que somando aí no valor de mercado o Israel daria mais de 15 milhões de reais para os traficantes droga essa que foi apreendida e levada para a delegacia seccional de Andradina aonde foi catalogada e apreendida e agora o inquérito policial tanto da Polícia Civil de Andradina quanto da Polícia Federal de Três Lagoas vai ser aí estaurado para fazer uma investigação e descobrir quem seria a facção criminosa que iria receber essa mercadoria aí avaliada em mais de 15 milhões de reais suponhando que uma outra unidade ali conseguiu fugir uma outra picape conseguiu fugir aproximadamente aí 20 milhões em cocaína foram buscados lá no Paraguai e seriam levados para a capital paulista Israel que situação hein Alfredo que coisa agora vamos falar de um caso que está difícil de acreditar uma mulher realizou um programa sexual com um homem e o homem não teria dinheiro para pagar pelos serviços desta mulher ele então está aqui deixo a chave do meu carro contigo depois eu volto para buscar só que o carro era furtado foi isso mesmo Alfredo? Isso mesmo Israel por volta de 12 horas e 30 minutos de ontem esse veículo foi furtado na avenida Felinto Miller em frente a um supermercado ali no bairro Santo André após o registro da ocorrência a polícia militar começou a fazer buscas pelo carro e às 17 horas ele foi encontrado lá no Orestinho aonde os policiais conseguiram fazer o contato com a mulher que estaria de posse desse carro e a mesma disse aos policiais que o carro teria sido deixado com ela por um homem com quem ela teria se relacionado no período da tarde feito um programa sexual e como o cidadão não tinha dinheiro para pagar a hora de prazer ele teria dado a chave do carro deixado na guarda dela até que ele conseguisse o dinheiro pagasse para reaver o veículo segundo ela teria acreditado na conversa do homem não o conhecia nunca tinha o visto e ficou com esse veículo aí para poder cuidar enquanto aguardava o pagamento desse programa sexual ela foi surpreendida pela polícia deu essa versão e acabou autuada em flagrante pelo crime de receptação o veículo foi trazido aqui para a DEPAC aonde foi periciado entregue para a vítima agora o inquérito policial vai averiguar essa situação ouvir novamente a vítima a parte ali que disse que só estaria com o veículo para guardar e tentar identificar se existe de fato ou não esse cidadão que teria deixado esse carro com essa mulher e para a vítima para a tranquilidade da vítima que estava mais preocupada com dois cachorrinhos da raça Poulo que estava dentro do veículo os cachorros foram recuperados sãos e salvos entregues para a vítima Israel agora eu fico perguntando será que o delegado plantonista acreditou em toda essa informação será que realmente essa mulher não tem nada a ver com o furto e acabou prestando o serviço a pessoa o serviço dela tem que receber aí o cara foi lá e deixou a chave do carro está aqui pega esse carro e fica por tudo isso mesmo Nero não desconfiou de nada Alfredo não então tá bom então será que o serviço dela é tão caro assim eles tentam eles tentam o difícil é conseguir mas é aquele negócio né Israel a palavra dada escrita no papel é uma coisa os o que vai vale mesmo ali são as provas no alto do processo e é o que a polícia tenta levantar aí imagens de circuito interno da região para ver se de fato foi um homem que pegou esse carro e ali no no residencial Maria Meireles aonde ela foi localizada com esse carro também tem imagem de circuito interno a polícia tenta procurar essas imagens para ver se foi ela que chegou com o carro e desceu se alguém estava com ela para poder esclarecer porque para a polícia pouco importa a versão do programa sexual nunca na cabeça de uma pessoa que deixaria um veículo aí avaliado em 37 mil reais para mais com uma pessoa por conta de um programa sexual então a polícia acredita que algo de errado tem nessa história e muito errado certo? não está mas errado com certeza e como Alfredo? e como está errado? assim como está errado também esta insegurança que estamos vivendo na região central de Três Lagoas meu amigo eu estou acompanhando desde o início de fevereiro na verdade os furtos sempre aconteceram e não pararam mas desde o início de fevereiro uma onda sequencial de furtos vem colocando os meus amigos empresários moradores de Três Lagoas com medo nessa madrugada ontem nós falamos daquela grande rede de eletrodomésticos que foi furtado quase 70 mil reais nesta madrugada Alfredo Neto quantas lojas foram arrombadas? Israel até o momento que a gente recebeu informação são oito lojas oito lojas o que eu acompanhei durante a madrugada foram quatro lojas que haviam sido violadas e dessas quatro lojas duas acabaram tendo um desfalque uma delas foi uma loja aonde vende aparelhos celulares e faz manutenção de aparelhos celulares na rua Oresto Prato Tibete aonde foram levadas várias caixas com fones de ouvido e um pet shopping na avenida Eloy Chaves a qual teve também a porta violada e de dentro foi levado dois aparelhos celulares mas ao todo foram quatro lojas uma delas uma loja que fica na frente do exército brasileiro de frente com a guarida do exército aonde durante a madrugada por volta de quatro horas da manhã os policiais militares foram chamados no telefone 190 por testemunhas que viram um homem passar na rua jogar uma pedra quebrar a porta de vidro entrar dentro do local e tentar fazer o furto nesse ambiente temos imagens desse ato desse cidadão aonde ele entra dentro dessa loja e vai no caixa tentando caçar algum dinheiro não acha vai embora sem levar nada a imagem também temos aí a imagem da loja de celular aonde o cidadão invade e leva ali várias caixas de fones de ouvido dando um desfalque além do prejuízo e não foi só loja de material de construção igual essa onde vende tintas na avenida Capitão Lento Mancini como também a outra que vende eletrônicos ali na Oresto Prata Tibere ainda tivemos furtos também Israel em rede de cosméticos loja que vende cosméticos teve porta quebrada e produtos furtados um deles foi na rua Humano Soares cruzamento com a Bruno Garcia aonde o mesmo cidadão acabou quebrando a porta e entrando pra dentro pra fazer o desfalque e o furto ainda não temos informação completa do que ele teria levado desse local e outro ambiente que esse cidadão também teria invadido seria na rua Oscar Guimarães com a rua Munir Tomé aonde ele teria arrebentado a porta de um comércio invadido e realizado o furto Israel loja Alfredo dessa loja que você citou de cosméticos hoje pela manhã estive conversando com o proprietário ele cedeu as imagens do circuito interno de câmeras ele roubou 100 reais que estava no caixa um celular que era utilizado ali pelas atendentes pra atender a clientela pelas redes sociais e o prejuízo da porta de vidro que ele estourou aí fica a pergunta ele ainda falou a polícia rapidamente chegou o pessoal do sistema de monitoramento também chegou aí a gente fica a pergunta até quando? novamente o que eu disse ontem eu vou repetir hoje a polícia militar a polícia civil sabemos que estão trabalhando sabemos que tem se tem empenhado a polícia militar não consegue estar em todos os cantos de Três Lagos ao mesmo tempo sabemos mas é preciso uma operação enérgica para dar um fim a essa onda de furto é preciso uma operação enérgica para dar um fim segunda-feira o Alfredo entrou falando de furto terça-feira o Alfredo entrou falando de furto quarta-feira o Alfredo entrou falou de furto hoje é quinta-feira quatro furtos em uma mesma rua aí não dá gente é preciso uma operação para pôr um fim um ponto final porque desse jeito não dá Alfredo obrigado aí pela sua participação pelo seu trabalho amanhã a gente se vê aqui no Pulseira de Prata muito bem ó amanhã a gente traz uma reportagem completa sobre essa onda de furto tá bom inclusive com o posicionamento da força de segurança de Três Lagos queremos saber aí se haverá ou não uma operação para pôr um ponto final em tudo isso que está acontecendo Mário Verdano olha Israel Espíndola cheguei para falar de coisa boa viu cheguei para falar do título de capitalização que todo mundo ama o MS CAP filantropia premiável gente ao adquirir o título você está ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a muitos prêmios a renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o hospital então além de você poder ajudar muita gente você que está precisando você ainda pode ganhar muito confira os prêmios deste domingo no MS CAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate você pediu e o MS CAP atendeu essa semana tem uma mais 30 mil reais aqui o sistema é bruto no super giro 50 prêmios de mil reais do primeiro ao terceiro sorteio uma moto ronda em cada e no quarto sorteio uma mais 30 mil isso mesmo uma RAM mais 30 mil reais MS CAP ajude e concorra olha você pode acompanhar a transmissão ao vivo do sorteio todo domingo a partir das 9 horas da manhã aqui na sua TVCHD canal 13.1 gente o MS CAP ele é regional e por isso é mais fácil de ganhar então ó compre ajuda e concorra Israel Espíndola muito bem agora vamos falar das tentativas de inserir entorpecentes dentro do presídio de segurança média aqui de Três Lagoas até um tempo atrás os criminosos tentavam arremessar essa droga para o interior mas agora o crime vem se modernizando estão utilizando drones acompanha na reportagem uma aeronave não tripulada e controlada remotamente totalmente modificada para suportar um certo peso no caso 769 gramas de cocaína pura o drone foi interceptado nesta semana pelos policiais penais quando tentava levar a droga para dentro da penitenciária de segurança média de Três Lagoas a aeronave controlada remotamente foi adaptada para transportar o entorpecente agora a polícia civil vai investigar quem pilotava e quem teria modificado este drone o diretor da penitenciária Walter Luiz Medeiros explica como o drone foi interceptado foi através do policial penal que estava na hora na torre na muralha ele fazendo a ronda ele ouviu um barulho próximo a torre 3 na mata aí chamou reforço dos outros policiais penais quando o veriguário estava lá um drone estava ainda ligado fazendo barulho enroscado na mata e nesse drone continha quase 800 gramas de um material análogo a cocaína a maioria destes drones vem desta área de mata que fica no entorno aqui do presídio somente em 2024 três veículos aéreos não tripulados e controlados remotamente foram abatidos em todos eles foram apreendidos entorpecentes que viriam para dentro do presídio de segurança média aqui de Três Lagoas foram esse ano 2024 três drones e aproximadamente dois quilos de entorpecente entre cocaína e maconha tudo apreendido com a ajuda dos policiais penais da muralha e os policiais penais que prestam aqui dentro da unidade a unidade prisional masculina está localizada na BR-158 na saída para a Brasilândia a penitenciária fica cercada por uma área de mata do cerrado atualmente a população do sistema carcerário do presídio é de 715 homens muitos deles envolvidos com facções criminosas a agência estadual de administração do sistema penitenciário inclusive já fez várias barreiras para impedir que pessoas arremessassem essas drogas para dentro da unidade mas os criminosos tem modernizado a cada dia nas investidas para entrega delivery foi feito uma cerca perimetral aqui para dificultar o arremesso que eles vinham a pé e arremessavam com a mão com estilingue aí foi feito essa cerca pela direção antiga e aí eles pararam e agora estão usando a modalidade de drone e a polícia militar também presta apoio eles sempre fazem uma ronda aqui em volta da penitenciária durante o dia o drone e a droga foram apreendidos e foram encaminhados para a polícia civil que vai investigar o caso quem ama cuida por isso a farmácia sete farma cuida de você leite ninho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete e noventa e nove lenço umedecido mili love and care nove e noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talco anjinho nove e noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade detona preços das lojas G aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade almofada decorativa com zíper de vinte e nove e noventa e nove por dezenove e noventa e nove tapete berlim um e quarenta por dois metros por apenas noventa e nove e noventa e nove quadro caixote sessenta por noventa só sessenta e quatro e noventa e nove as lojas G detonam os preços e ainda parcela suas compras em doze vezes sem nada de juros lojas G a gigante do celular Alô Três Lagoas venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária promoção de inauguração no IVS multifocal em color mais armação dez vezes de dezenove e noventa e nove lente visão simples no blue antirreflexo mais armação dez vezes de dezenove e noventa e nove multifocal foto mais armação dez vezes de vinte e nove e noventa e nove venha nos visitar na rua João Carrato duzentos e oito centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida no mês da consulte regulamento Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até dez vezes e tem crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Carrato cento e sessenta cento Passos Calçados passo a passo com você ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate você pediu e o MSCAP atendeu essa semana tem uma RAM mais trinta mil reais aqui o sistema é bruto no Supergiro cinquanta prêmios de mil reais do primeiro ao terceiro sorteio uma moto ronda em cada e no quarto sorteio uma RAM mais trinta mil isso mesmo uma RAM mais trinta mil reais MSCAP ajude e concorra com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia dois mil trezentos e trinta no Jardim Primaveril mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farmas Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupo MCN Agora tá na hora TVC agora Tá na hora do A Casa é Sua TVC agora Muito bem De volta com o TVC agora no bloco A Casa é Sua porque hoje a Dona Mari vai trazer um assunto olha de relevância porque eu nunca pensei nisso olha que coisa né Poços artesianos Mari Olá está começando mais um A Casa é Sua e hoje nós vamos juntos é eu você e todo mundo aí de casa saber tudo sobre poços artesianos aqui junto comigo está o Bruno Patrese ele que é sócio proprietário da empresa Hidropoços aqui de Três Lagoas e vai estar tirando todas as nossas dúvidas deste assunto Bruno seja muito bem-vindo A Casa é Sua Olá obrigado obrigado pelo convite e vamos aí esclarecer todas as dúvidas né olha o Bruno já é conhecidíssimo aqui em Três Lagoas quem olha esse rosto a gente estava até aqui batendo um papo nos bastidores a gente lembra logo de várias ações que são feitas aqui em Três Lagoas mas o Bruno também trabalha com poços artesianos é isso como a gente estava conversando aqui né é um negócio que vem de família né que passa de geração em geração a gente cresceu aprendendo e trabalhando com esse ramo aí que é o poço artesiano o poço semi-artesiano também que tem uma vamos começar já explicando a diferença uma diferença né um poço semi-artesiano para um poço artesiano né que poço artesiano geralmente é aquele poço que você fura que você atinge um nível de água profundo que a água sai tipo petróleo sim sabe então a água ela sai sem o auxílio de bomba sem nada e o poço semi-artesiano que é o que a gente mais conhece que é o que a gente faz aqui mas que é o que você tem que colocar o sistema de bomba para puxar a água que é o mais comum que legal Bruno e conta para a gente qual que é a principal finalidade hoje do poço artesiano quem que procura quem tem grandes empresas quem empresas assim tem grandes abastecimentos né ou apenas aquele consumidor que quer economizar na água de casa eu acho que ambos né não tem é um ramo como eu estava te falando aqui em off é um ramo que pode ser uma pessoa que tem uma simples residência mas ele quer uma pressão ele quer uma água com bastante pressão para lavar a área para encher a piscina ou para alguém para um micro empresário para um empresário que tem uma empresa grande que precisa de bastante água né um alojamento um restaurante um hotel então todos os segmentos hoje em dia faz-se uso de um poço semi-artesiano bacana ele pode ser furado em qualquer lugar Bruno ou existe por exemplo a Mari tem um terreno mas ele tem que ter tantos metros quadrados como que funciona não pode ser em qualquer lugar hoje nós disponibilizamos de três tipos de máquinas diferentes nós temos uma máquina que é a maior de todas que ela fica em cima de um caminhão ela é um caminhão a gente usa mais para furar em fazendas sítios, terrenos que não tem nada que impeça então a gente chega com a máquina ela é a mais potente digamos assim temos uma média para lugares que não tem muito espaço e temos uma bem pequenininha mesmo que um metro e meio dois metros a gente consegue passar se você tem um corredor de um metro e meio dois metros a gente consegue passar com ela desmontada e chega no local e monta e tendo esse espaço aí pode furar em qualquer lugar que bacana Bruno quanto tempo demora para entregar o poço prontinho o funcionamento depende muito? depende 90% dos casos um dia um dia? um dia ou até mesmo se tudo correr bem meio período gente é bem rápido muito rápido eu digo assim se tudo correr bem porque acontece de quebrar uma peça da máquina de estourar uma correia ou a gente pega um terreno muito arenoso uma areia que a gente costuma chamar de areia manteiga ele é um terreno bem areia de praia mesmo assim e a máquina a broca vai furando ele vai tampando vai furando ele vai tampando então a gente tem que entrar com um produto dentro desse poço pra consolidar ali o orifício o buraco ali pra que não arene pra que não entupa porque senão você vai furando ele vai entupindo você tirou a gente vai tirando ele vai entupindo ele não vai ficar o buraco que legal e agora me fala uma coisa muitas vezes a gente vai e faz isso acho que é pra qualquer tipo de serviço as pessoas fazem o serviço fazem a compra mas tem a tal da manutenção o poço artesiano ele exige uma manutenção né ótima pergunta que você fez sim inclusive eu quero deixar bem ressaltado aqui frisado o pessoal de casa que nos assiste não basta somente você furar o poço esqueceu e pronto tá tudo certo né nós além da perfuração nós prestamos assistência também e nós vamos em muitos mas em muitos mesmo residências comércio atender situações como essa que a pessoa não faz a manutenção correta o tratamento correto e acaba ficando caro depois acaba perdendo uma bomba né queimando uma bomba estragando uma bomba ou até mesmo um um barramento um cano e onde ela acaba gastando mais então sim tem que se fazer a manutenção periodicamente de preferência uma vez ao ano olha ele pergunta agora já o período uma vez ao ano então uma vez ao ano tem que se fazer essa manutenção com um produto próprio para polso artesiano para polso semartesiano a gente joga esse produto esse produto ele é antibacteriano também então esse produto ele balanceia ali o pH da água né ele limpa tira essa ferrugem que vai se acumulando internamente nos tubos quem não fez pode ficar atento pode estar solicitando aí um orçamento com a gente que a gente faz porque sai mais barato depois para não sair mais caro olha aí gente então tudo sobre poços artesianos aqui com Bruno Patrese Bruno agora me fala sobre hidropostos né tem o pessoal de casa que está nos acompanhando nos assistindo como encontrar onde fica localizado pode passar também o contato para eles sim maravilha a hidropostos ela é a pioneira aqui em Dresagoas né mais de 30 anos de experiência nós temos aqui praticamente aí 90% dos poços aqui perfurados em Três Lagos são perfurados por nós esse nome essa experiência de 30 anos já que a gente tem de carreira nos proporciona isso nos garante poder estar fazendo dar essa tranquilidade para o cliente para ele receber o que ele está pagando né e a hidropostos ela existe para isso né para matar a sede das pessoas e atender a necessidade delas você que nos assiste quer entrar em contato quer fazer um orçamento sem custo nenhum pode estar ligando no 67 99284 7598 temos whatsapp também pode estar mandando um whats lá e nós viu Mara a gente atende dia de domingo o que tem de fazenda que liga para a gente é eu imagino no final de semana vocês atendem não tem problema nenhum não tem como deixar a pessoa sem água com certeza aí nós vamos é sábado é domingo é feriado tá certo maravilha muito obrigada pela sua participação obrigada por ter aberto aí as portas para a gente falar um pouco da hidropostos e eu te espero aqui mais vezes para falar de inúmeros assuntos maravilha obrigado pelo convite e pensou em poço pensou em hidropostos olha aí gente então já anota o telefone todas as informações essa matéria também sobe para o portal rcn67 qualquer coisa qualquer dúvida é só acessar por lá beijo então aí para o Bruno que esteve aqui nos estúdios do A Casa É Sua um beijo também para a galera lá da Verde Flora Floricultura e Paisagismo pois é você tem A Casa É Sua tem Verde Flora Floricultura e Paisagismo gente porque é o lugar que dá vida para a sua casa para a sua empresa sabe por quê? porque é ela que cuida do seu jardim das suas plantas uma loja ampla onde além de diversos tipos de planta você encontra também gramas árvores aquele arranjo especial buquê de flores sem contar com os profissionais excelentes que desenham o seu projeto exatamente tem um projeto aí de paisagismo lá eles tem uns profissionais para fazer exatamente isso e ó calma porque não acabou não viu de repente você já tem o seu jardim mas precisa de manutenção adubação ou limpeza tudo isso você encontra na Verde Flora Floricultura e Paisagismo localizada na Avenida Codualdo Garcia 2063 no Santos Dumont telefone 3524 9767 Verde Flora Floricultura e Paisagismo meu diretor a gente vai para um rápido intervalo é isso? a gente vai aqui tomar uma aguinha? vamos para um rápido intervalo não saia daí que já já eu volto junto com Israel Espíndola ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate você pediu e o MSCAP atendeu essa semana tem uma RUM mais 30 mil reais aqui o sistema é bruto no Supergiro 50 prêmios de mil reais do primeiro ao terceiro sorteio uma moto ronda em cada e no quarto sorteio uma RUM mais 30 mil isso mesmo uma RUM mais 30 mil reais MSCAP ajude e concorra Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados passo a passo com você quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mini love and care 9,99 ômega 3 25,99 talco anjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia Sete Mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você o primeiro encontro do café com negócios deste ano foi um sucesso e agora dia 8 de março o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na estância Papilon às 7 da manhã celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos trocar ideias e fortalecer parcerias junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking apoie o JVN Asso e Ener3 soluções inteligentes sabe o que você merece hoje? um croissant aqui do Croa Sonho hoje o TVC Shop está por aqui as melhores opções em croissant gourmet doces e salgados do tamanho P ao G croissant assim você nunca viu igual tem croissant com recheios clássicos especiais e premium e aí? você vai ficar só olhando? a Croa Sonho fica aqui no shopping em Três Lagoas eu agora vou saborear as minhas escolhas o TVC Shop está aqui na Pé Legal na Pé Legal você encontra tudo de especial bora conhecer calçados para toda a família calçados para toda a família do bebê ao vovô a vovó se encontra aqui na Pé Legal Calçados se encontra uma variedade incrível tem até calçado para o cowboy aqui Renata calçados para toda a família atendimento bom e preço especial é isso? exatamente as melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja o endereço da Pé Legal rua João Carrato 165 aqui no centro de Três Lagoas bora pra Pé Legal Atenção Mulher se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa Morena Mulher é o lugar certo aqui você pode fazer cortes, escovas alisamentos mechas tratamentos design de sobrancelha manicure pedicure e muito mais Morena Mulher fica aqui no Shopping Três Lagoas e você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 3047-3700 ou também pelo aplicativo Morena Mulher Muito bem estamos de volta e antes de ir pras redes sociais o recado da Jupira Cândida ela que mora ali na rua da Avenida Clodaldo não é Clodaldo que falou? acho que sim né Clodaldo Garcia e ela quer agradecer aí o pessoal do 2º Batalho da Polícia Militar que esteve ali fazendo rondas e ela se sentiu mais segura parabéns para a Polícia Militar e obrigado Jupira Cândida obrigada Jupira ó vamos aqui rapidão mandar um abraço para todo mundo que está na nossa live no Facebook Ivanilson da Silva Ivanilson um abraço para você pode subir vim do meu diretor porque hoje o tempo está corrido olha o Cícero Flamenguista também aqui com a gente o Sérgio Ferreira o Ribamar Leite Cícero Flamenguista novamente Santa Luzia estou de férias ligado que bacana olha que bacana Aparecido Barreto Nova Europa também obrigado Fabiana Santos também aqui interagindo com a gente pois é o Aparecido novamente o Aparecido sempre olha essa nova loja da Sete Farma o Pedrinho vai se valorizar o nosso bairro muito bom eu acho que ele é lá do Nova Europa Mais Parque Mais Parque é Boa Vista Mais Parque Nova Europa exatamente Aparecido muito obrigada Sueli Fernandes aqui também Cleide Silva o Davi Rodrigues eita está lotado hoje Cícero Flamenguista Maria Aparecida Rosa aqui com a gente um beijo para você gente eu não estou lendo os comentários porque hoje está muito corrido mas eu vou passar por lá daqui a pouquinho mandar um beijo para todos vocês tá bom no JP News tem a Simone e Lúcio também interagindo aqui com a gente gente muito obrigado pela companhia de vocês nesta quinta-feira amanhã sexta-feira estaremos de volta com o TVC agora ao vivo das 11h ao meio-dia e 45h e a reprise das 17h e 18h até as 18h e 45h tchau exatamente ó até amanhã que cestou hein beijo tchau TVC agora Apoio Loja G A Gigante do Seu Lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Claro No Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica TVC agora